E aí galera do canal, beleza? Voltando aqui com mais uma gameplayzinha básica de Clash Royale, primeiramente o que é bom, recebendo três balões, muito importante, certo pessoal? Agora vamos abrir nossos baús, vamos começar pelo baú de prata, fazer aquela abertura de sete baús para ver o que a gente ganha, vamos ver o que a gente está ganhando, 60 ourinhos, beleza, uma mosquiteira e um cavaleiro, beleza, agora vamos abrir um baú grátis, um baú grátis, vamos ver o que a gente vai ganhar por aqui, 65 de ouro, sempre bom um ourinho, gemas, vamos lá, duas geminhas, a Valkyrie é boa, cara, está muito boa, importante, e as flechas, e é só para contar, beleza, agora mais um baú de prata, vamos ver o que a gente vai ganhando aqui por aqui, ganhamos um ouro, beleza, temos o coletor de elixir, não me interessa, o barulho de elite, já tentei usar, mas não curti, beleza, vamos agora, mais um baú de prata, ouro, vamos rapidão aqui, um foguete também não adianta, e servos, servos também não adianta, se fosse a horda de servos ainda me ajudava, vamos abrir agora um baú grátis, que é de grátis, ourinho, 68 de ouro, gigante, e o gigante real, gigante e gigante real fazendo parceria, agora vamos abrir o baú de ouro, para ver o que a gente ganha, beleza, 179 de ouro, torre de bombas, corredor, gigante, e o gigante real, é, nada muito grande, agora vamos ao baú da coroa, para ver o que a gente vai, é de bom, que esse baú é poderoso, olha, 474 de ouro, bastante ouro, 3 gemas, uma geminha a mais, quase nas 40, flecha, não curto, arqueira, também não, espírito de fogo, também não, torre de bomba, também não, se fosse a fornalha, era melhor do que o espírito de fogo, vamos dar uma olhadinha aqui nas caras que a gente pode doar, vamos doar aqui gigante real, pode ser, eu não uso, vamos doar, doando, 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 doando bastante, para ganhar experiência, dinheirinho, e ajudar os parceiros, um bárbaro de elite, também vamos dar uma doada, parará, parará, e balão, opa, balão não, balão eu quero, agora vamos pedir uma cartinha, vamos ver o que dá para a gente pedir aqui, de bacana, não, não abri não, vamos lá embaixo, lá embaixo é as que o principal, o mago, o alquíria, não, a fornalha, eu vou pedir uma fornalhazinha, esperta, beleza, a gente tentar ganhar um nível, vamos ver o que tem no mercado, o bárbaro, o casa e o pecão, não me interessa, aqui tem minhas cartinhas, o balão precisa de 4 mil para evoluir, vamos para a batalha agora pessoal, vamos ver se vocês vão dar aquela sorte esperta, para a gente ganhar aqui, pelo menos fazer uma gameplayzinha, de respeito, aqui ganhando, Steven, nível 9, opa, estamos no nível 8, vamos lá, vamos encher a barrinha, vamos botar uma fornalha aqui no meio do caminho, para dar uma atrapalhada neles, agora vamos fazer mais uma jogadinha esperta, esse cara vem aqui, vamos mandar um monte de gente, acho que é melhor botar a Valkyria no meio daquela confusão ali, que ela limpa aquilo ali, Valkyria, já era, o maguinho ali também, na combustão espontânea, ele queimando o pessoal, Valkyria, beleza, Valkyria matou, mas também morreu, vai lá, maguinho, cavaleiro vai junto, o combo do mago e do cavaleiro, eu gosto, porque daí o mago abre caminho, e o cavaleiro, vai lá, vai lá, lançador de bomba, matou o mago, será que vai dar para destruir aquela torre ali, vamos lá, quase lá, quase deu, vamos lá, estamos no controle ainda, vamos largar os servos, a ordem de servos bem perto daquele bombardeiro lá, porque ele não ataca aéreo, a gente tem uma vantagemzinha, tem um monte de caveirinha, mata, 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 beleza, tá, foram para o saco minha ordem de servos, mas vamos aguardando aqui, porque, assim, a gente mantém o controle, a gente consegue ainda pegar aquelas duas torres dele da frente, eu nem vou me focar muito na torre real dele, porque deve ter bastante vida, vamos botar o fornalho aqui na frente de novo, mesma estratégia do início que deu certo, ele botou uma casinha ali de bárbaros, é, casinha de bárbaros, beleza, vamos segurar, 9, vai encher 10, beleza, vai ter a valkyria no meio do furdunço, quando começa a juntar a gente, eu largo a valkyria para fazer a limpeza, balãozinho por cima, valkyria por baixo, vamos largar uma folha aqui, ó, para dar um nitro no balão, vai, balão, explode, beleza, menos uma torre, quer dizer, mais uma torre para a gente, uma coroinha, dando sopa, aquele bombardeiro ali está quase estourando, beleza, saiu dois espírituzinhos de fogo que deu fim, beleza, caminho limpo, vamos deixar encher a barrinha, agora vamos ligar o nitro, botamos o cavaleiro aqui, e o mago, que é aquele combo que eu falei que eu curto, ó, a valkyria também já vai vim, beleza, vamos botar a valkyria junto ali para fazer a limpeza, vamos dar um gás ali, ó, a valkyria abre caminho, o mago também explode um monte, o cavaleiro já foi para o saco, os espírituzinhos de fogo também estão dando aquela ajuda, agora vamos meter o balão, dá enquanto, eita, cabelinho, 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 beleza, balão indo lá na torre, larga a fúria, agora vai, é o nitro, vamos lá, vamos lá, explode, explode, religieira, explode, 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 droga, quase foi, tá, vamos lá, corda de servos, beleza, o balãozinho não pega, ah, matou tudo, vamos lá, 16 segundos, vamos ver se dá tempo, o que que eu posso largar aqui agora, vamos largar, o maguinho, vai lá, mago, vai lá, largo o poderzinho, cabelinho, protege aqui, não quero perder a torre, vai, largo o poderzinho, vai explodir ele, o mago ligeiro, feito, conseguimos explodir a segunda torre, beleza, além da vitória, conseguimos duas corinhas para o nosso baú da corela, pessoal, vocês estão dando muita sorte para mim, um baú épico, nunca te viu até agora, vocês estão me dando muita sorte mesmo, pessoal, ganhei bastante dinheiro, ganhei bastante gema, ganhei o baú épico, passei de arena, estou na arena 8 agora, vocês estão dando muita sorte, certo, pessoal, muito obrigado por acompanhar o canal, não deixe de acompanhar agora o nosso canal de parceiros que eu vou indicar para vocês daqui a pouquinho, certo, muito obrigado pela atenção e até a próxima. E aí, galera do canal, beleza, continuando aqui a indicação dos nossos canais parceiros, dessa vez começando aqui com o Lano Video Games, certo, pessoal, canalzinho top, parceirão, 433 inscritos, na época aqui que eu estou fazendo divulgação, não sei quando que vai o ar, mas vamos ajudar a chegar nos 500 e nos 600, rapidão, ativa o sininho, muito importante para receber as notificações, vamos ver os videozinhos que temos aqui, gamezinhos mobile, pode ver aqui, só pelo direcional vocês vão ver, Counter Terrorist, que é a versãozinha do Counter Strike, Metal Shooter, Créditos, Infinitos, aqui, com um shitzinho, tipo, um joguinho, tipo, estilo Metal Slug, Synthscavator, bem legal, esse jogo aqui é top, Desert Strike, do Super Nintendo, baita jogo, certo, pessoal, se inscreva no canal dele, o cara é bem participativo, Mario Run, Copa do Brasil 2017, ó, vamos lá, Speed Cars, The King of Fighters 97, Tatarugas Ninja, só jogo bom, pessoal, vamos lá, se inscreve no canal dele, aqui está nas redes sociais, Lano Video Gaming, o próximo parceiro que eu vou indicar para vocês, é o Blade Gameplays, BL4D3, né, Blade Gameplays, certo, pessoal, só jogozinho top, vocês vão olhar aqui, ó, The Surge, o detonadinho que ele está fazendo, Street Fighter 5, baita jogo, Fair Cry 5, baita jogo também, The King of Seven, só jogo top, se inscreva no canal dele, ó, 102 inscritos, vamos lá, chegar nos 200, depois nos 300, rapidão, com o Blade Gameplays, próximo jogo, próximo parceiro que eu vou indicar para vocês, aqui, ó, é o Mr. John Gamer, certo, pessoal, 300 e poucos inscritos, vamos lá, chegar nos 400 e depois nos 500, rapidão, tem aqui a sériezinha, a live, do Need for Speed, The Run, aqui ele está trabalhando no Playstation 2, vocês vão ver, ele vai estar com o Playstation 2 aberto, alinhando ali, fazendo o alinhamento do leitor, certo, pessoal, o Injustice também, tem o trailer aqui, mais a gameplay, Tekken 7, mais gameplay do Need for Speed, Dragon Ball Z, certo, pessoal, bastante game legal, unboxing da Chun-Li, bah, muito show, se inscreva no canal dele, 360, 602, vamos ajudar a chegar nos 400, depois nos 500, rapidão, certo, pessoal, Mr. John Gamer, próximo parceiro que eu vou indicar para vocês, eu não sei falar o nome, eu acredito que seja o Phynox TV, ou Phynox, deve ser Phynox TV, certo, pessoal, ultimamente ele tem jogado isso aqui, Castle Crashers, certo, esse joguinho é bem bacana, se vocês vão olhar, vocês não vão se arrepender, a gameplay é bem divertida, tem gameplay aqui do Salt Park, do Darkest Danger, a Valkyria Chronicles, certo, bastante jogo, ele vai do início ao fim, pode reparar que ele não faz pingado que nem a gente, a gente faz um pouquinho de cada um, ele não, ele pega um e debula ele, detona ele até o final, certo, vamos dar aquela força para ele, tá 510 inscritos, opa, o sininho não está ativado, vamos assinar isso aí, vamos deixar bem, vai receber as notificações do parceiro, do Phynox TV, próximo parceiro, o último, mas não menos importante, temos o Sr. Loco, certo, pessoal, Sr. Loco aqui com cara de beijinho, 586 inscritos, vamos chegar nos 600, depois nos 700, rápido, o carro-chefe dele que pode dar uma olhadinha, que é o Minecraft, mas ele também tem aqui, jogando esse Nova Soul, Sky Wars, Nova é o nome do jogo, o Soul Noob, tutorial, como fazer avatar, é bem legal, é legal aprender a fazer esses negocinhos, mas o carro-chefe dele pode dar uma olhadinha, que é Minecraft, certo, pessoal, se inscreva no canal dele, ele é bem bacana, é participativo, ative o sininho, muito importante para receber as notificações, se você ainda não é inscrito, se inscreva, se inscreva também no canal de aula de história, no web 3.0, só pesquisa, ou bota ali, youtube.com, barra, aula de história, na web 3.0, que eu vou corresponder, meu canal secundário, meu canal pedagógico, tem bastante conteúdo bacana, se inscreva, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho